Brown GP, nome dado a uma equipe que simplesmente entrou voando no Mundial de Construtores e saiu também voando. E nesse vídeo irei contar pra vocês a história da famosa Brown GP. Fala galera, beleza? Layspeed de volta aí. Bom, a história da Brown GP começa em 2008, quando antes a Honda não tinha mais condições de seguir na categoria. Mas a equipe já havia montado um carro e se preparando pra iniciar a temporada, já que em 2007 e 2008 tiveram um ano ruim. Mas com a crise financeira global, o projeto nem chegou a continuar, mesmo com os testes iniciados e a Honda já estava decidida a sair da Fórmula 1. Mas Nick Fryer, diretor executivo, e Ross Brown, chefe da equipe, convenceram a Honda a esperar um pouco, para ver se eles conseguiram melhorar a equipe e o desempenho do carro. E foi daí então que nasceu a Brown GP. A Brown foi até hoje a melhor equipe estreante de todos os tempos da Fórmula 1, com 8 vitórias de Jason Buttle e 2 de Holmes Marichello, e totalizando 15 vezes que subiu ao pódio nas 17 corridas da temporada de 2009. Mas antes de sua glória começar, a equipe nos testes em Barcelona estava envolvida em polêmicas, justamente com o famoso difusor duplo. Com isso, várias equipes reclamaram disso, falando que o carro estava fora do regulamento só para chamar a atenção de patrocinadores, mas a FIA disse que os carros eram legais e estavam dentro das normas. Com isso, Brown, Williams e Toyota aproveitaram essa brecha nos treinos, enquanto que Ferrari, RBR, McLaren e companhia ficaram loucas para estrearem seus difusores. Mas não era apenas o difusor que deixava o carro da Brown rápido. Além disso, o carro tinha linhas aerodinâmicas eficazes, não tinham cars que deixavam o carro mais leve, e usavam o motor Mercedes, que tinha mais potência e tinha melhor dirigibilidade. Com isso, a equipe iniciou a temporada voando, com seis vitórias iniciais de Bantel. E no meio da temporada, foi a vez de Rubens Marichello, vencer em Valência e na Itália. Mas ao final da temporada, Red Bull, Ferrari e McLaren foram ganhando o terreno. Mas não foi o suficiente. Rubinho no Brasil fez a pole debaixo de chuva. Mas na corrida, Mark Webber acabou ganhando a corrida, com Robert Kubica em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Só que Jason Bantel terminou na quarta posição e garantiu o Mundial de Pilotos. E já no GP de Abu Dhabi, a Brown acabou levando o Mundial de Construtores, com a Red Bull na vice-liderança. Ao fim de 2009, várias pessoas ficaram se perguntando o que a Brown ia fazer no ano seguinte, já que teve um ano muito produtivo. Só que não foi muito bem assim. A Brown simplesmente se fechou em 2009, e acabou abrindo o caminho no ano de 2010, para a equipe da Mercedes. Muitas pessoas acharam estranho essa decisão. Só que ninguém imaginaria que nos anos seguintes, se tornaria a maior potência da história da Fórmula 1, que está dominando hoje em dia. E essa foi a história da Brown GP, uma das equipes que simplesmente surpreendeu a todos no ano de 2009, e até hoje está surpreendendo com o nome de Mercedes. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para vocês não perderem mais nenhuma novidade que vai sair aqui no canal, beleza? Que, mano, a história dessa equipe merece. Foi uma das maiores equipes que a Fórmula 1 poderia ter prestigiado suas vitórias. Então, é isso. Obrigado a todos por terem assistido. Um abraço e falou!